Olá vamos para mais um giro de notícia. Mulher de 49 anos cai de roda gigante e morre. Uma mulher, de 49 anos, caiu de uma roda gigante de um restaurante da zona rural de Barbacena, região central de Minas, passou mal e morreu. Vamos gira para mais notícia. Ataque a tiros em universidade no centro de Praga deixa ao menos 15 mortos. Um jovem identificado como Davi K., um estudante da Universidade Charles, abriu fogo nesta quinta-feira, 21, em Praga, capital da República Checa, e matou 15 pessoas. Segundo a polícia, o ataque começou quando o suspeito matou seu pai em uma cidade no subúrbio de Praga. Depois, ele se dirigiu à faculdade no centro da capital, onde abriu fogo e matou mais 14 pessoas antes de cometer suicídio. Valeu e até o próximo giro de notícia e inscreva-se no nosso canal e compartilhe o vídeo.